Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão o teu olhar me iluminava E uma estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o teu corpo abrigo Viajei tantos espaços pra você caber assim No meu abraço, te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Na escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava O reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo 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 Te amo